A gente continua com a informação ao vivo, porque depois do Natal, o dia seguinte é daquela correria para muita gente que quer trocar o que ganhou de presente. Não é verdade? Acontece isso com você? Vamos conversar com o Oswaldo Sagaz mais uma vez, para trazer detalhes a respeito e saber também, Sagaz, qual o prazo que esse cliente, essa pessoa tem para poder fazer a troca desse presente então. Rogério, pois é, muitos presentes não serviram, a pessoa não gostou da cor e agora começa esse período de troca-troca nas lojas aqui de Santa Catarina. A orientação é para que as pessoas busquem informações na loja em que efetuou essa compra e também guarde aí todos os comprovantes, principalmente a nota fiscal. As lojas não são obrigadas a fazer a troca de produtos que não estão danificados, mas para agradar o cliente as lojas costumam sim fazer essa troca, já que é possível ainda tentar fazer uma venda a mais. Então é preciso ficar atento aos prazos, né? O prazo de troca normalmente é de um mês para os produtos comprados em lojas físicas, né? Agora, as compras feitas pela internet, normalmente o prazo de desistência é de até sete dias, mas cada loja costuma adotar o seu procedimento para a troca, então é preciso buscar informações com o gerente da loja que foi feita essa compra. Falando aí de compra, de comércio, uma outra orientação é sobre o comércio aqui em Florianópolis. O comércio de rua hoje abre às 13 horas, a 1 hora da tarde, portanto, nesta quarta-feira aqui na capital. Já os shoppings, o horário de atendimento é normal a partir desta quarta-feira até a semana que vem, quando tem um horário diferenciado também para o Réveillon e ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente vai trazer os detalhes aqui no Santa Catarina no ar. Rogério, eu volto com você aí no estúdio.